Olá, igreja! Estamos começando Acontece na PIB. Fica ligado aqui em tudo o que está acontecendo na nossa igreja. E a gente começa com as Casas de Paz, essa grande campanha, esse projeto, que vai começar oficialmente no dia 15 de março. Mas olha só, você já pode acessar esse link, já ir orando, pensando em cadastrar aqui as Casas Alvo, a empresa, o lugar onde você vai lá fazer sua Casas de Paz. Mas ano passado tinha gente tão ansiosa que já tinha começado nessa época. Então, se você quiser, pode começar também, ou até depois da campanha. O importante é todo mundo ser um agente da paz na nossa cidade de Curitiba. Mas coloca aqui os seus dados, baixa o aplicativo da campanha também, que você pode encontrar nesse link. Seja um mensageiro da paz para quem precisa. E você que perdeu o recado da semana passada, vem aí o Summit, são as últimas vagas. Faça sua inscrição para esse grande evento que fala sobre liderança. E olha, no dia 13 de março, na sexta-feira aqui, durante o Summit, nós vamos receber aqui os adolescentes. É isso mesmo, o culto de adolescentes que acontece na nossa igreja vai acontecer junto com o Summit. Então a gente vai abençoar essa turma aqui com o Coffee Break, eles vão estar junto conosco. Mas olha, você adolescente que quer participar do evento todo, nós temos um cupom especial aqui com mais de 50% de desconto. E assim você assiste a todas as palestras do Summit junto com a gente. Conheça mais sobre o Ministério de Aconselhamento aqui da igreja. São tantas atividades, a gente listou só algumas delas, como por exemplo a Conferência Restaura, que acontece agora no início do mês de março, para eleitores excepcionais. São assuntos aqui muito pertinentes para você, para a sua família. Vem também o ciclo de palestras, moldura de Deus para a família, qual é o sonho de Deus para a família hoje em dia. E olha só, feridas da infância também, que acontece todo ano aqui, para você rever marcas na sua vida, colocar isso diante de Deus. Fica atento também no calendário, que aqui vem o seminário Conexão Jesus. Vamos usar as mídias sociais, esse mundo digital aqui, a luz da Palavra de Deus. E olha, entre em contato, tem tanta coisa boa que o Ministério de Aconselhamento tem para te ajudar, te apoiar na sua caminhada espiritual. E falando da nossa área de casais, que também realiza várias programações especiais. Vem, o curso Dinheiro e Casamento, uma área tão importante nas nossas vidas, no casamento. Ou ainda o curso Casal com Deus. Aqui são várias semanas, vários encontros, vão abordar diversos assuntos tão importantes para o casamento hoje em dia. E a nossa área de educação cristã também aqui, com tantos cursos, tantas oportunidades. Lembrando a gente, o Centro de Formação Ministerial está com os últimos dias para você fazer a sua inscrição. Então corre, não deixa para a última hora, senão você vai ficar de fora, são poucas vagas. E olha só o curso Preparação para a Chegada do Bebê também que está vindo. As grávidas, os papais, mamães, então podem se preparar aqui através desse curso oferecido pela área de educação cristã. E olha, estudantes de teologia, ou você que está pensando em fazer teologia, venha para esse encontro, para esse bate-papo aqui com o nosso pessoal de educação cristã, que quer te mentorear, quer te apoiar nesse tempo, nessa decisão. E olha, tem também um grupo de WhatsApp de Desafio Bíblico. São devocionais, versículos, textos, dúvidas, conversas aqui sobre a Bíblia, que você pode fazer parte, então, entrando nesse grupo aqui oferecido pela área de educação cristã. E olha, turma de primeira, você já conhece a nossa área de crianças, vai ter um final de semana movimentado, hein? No sábado, uma festa do sorvete, traz a criançada, aí os pais, todo mundo que gosta, que curte ter um tempo de comunhão. E no dia seguinte, então, papais, vovós, tios, vem aqui para esse discipulado infantil, como que você aprende a discipular, a passar e transmitir a fé no coração dos nossos filhos. E como o março já está aí, né? Você lembra que dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. O Ministério de Mulheres está preparando, então, no dia 10, um culto especial aqui, o Quero Mais, convidando, então, todas as mulheres para participar. E, claro, lembrando do congresso também, que acontece no mês de maio. Mas, olha, as inscrições encerram em março, tá? Então, não deixa para a última hora, não. Garanta a sua vaga lá para participar do congresso de mulheres. E agora, falando com os homens, hein? Vem aí o Legendários 2020, que acontece no final de março. Homens da PIB, homens aí da nossa cidade, hein? Venham participar, convida aí teus amigos, o pessoal do trabalho. Venha ser impactado. A gente vai para a montanha, vai um tempo aqui isolado e se conectar com Deus. Participe, faça a sua inscrição do Legendários. E a gente já está terminando o Acontece na PIB, lembrando aqui da Escola de Comunicação, a Frame. Alguns cursos para você que quer aprender um pouquinho mais sobre design, para fazer algumas artes, divulgar aí os eventos, os ministérios, criação para mídias sociais ou fotografia. Venha aprender aqui com os professores da escola e aí servir, usar os seus dons, os seus talentos no serviço ministerial. Último recado aqui, essa palestra sobre abuso, a prevenção do abuso sexual infantil. É muito importante esse assunto. A gente encoraja aí a todos os pais, educadores, a você que lida com crianças, a participar desse encontro que acontece aqui na igreja. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo Acontece na PIB.